Bom dia, pessoal! Hoje, dia 6 de junho. Acordei cedo, agora são 7 e 3 da manhã. Eu já tô com minhas coisas arrumadas. Aguardando a minha prima chegar, que vai levar a gente para o aeroporto de Curitiba. De lá seguimos para São Paulo e vamos esperar um tempo. E vamos lá às 9 horas. Dá muito tempo para o nosso burro. Que Deus abençoe a gente, viu? Que bom dia! E aí, galera, agora a gente tá no caminho do avião, tá bom? Quando a gente estiver lá dentro, a gente dá um oi também. Olha a cara do feliz! Já voltamos! Agora a gente tá aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente parou aqui num lugar que eu achei até pequeno, com um resféto. E são 3 terminais bacana aí. Antes a gente estava no Terminal 1. Daí, eu botei um ônibus na saída do aeroporto, que leva a gente até o próximo terminal. Só que a gente estava no aeroporto, mas a gente estava no aeroporto, né? Eu achei pequeno o aeroporto. Na hora que eu olhei no mapa, tem um mapa aqui que mostra como que ele é, né? É enorme! Então, a gente vai pegar esse aeroporto, vamos pra lá. Aí, dando almoço, porque a gente fez almoço básico no avião, vindo da Curitiba. E vamos ter uma navegada na internet, vai passar o tempo também. E depois volta. Lembra que eu falei que isso aqui era muito pequeno? A gente achava pequeno? Meu Deus do céu, a gente está no Terminal 2. Eu e a Zé, a gente queria vir a pé do Terminal 1 para o Terminal 2. Porque... Ah, não dá tanto tempo, né? Não custam dar. Só que assim, é muito longe. A gente veio ter ônibus. E é muito longe, sem brincadeira. Acho que se fosse pra gente andar, a gente ia andar uma hora. Com as malas ainda. Mas, esse Terminal 2 é uma infinidade. É grande, grande, mesmo. Grande, amor! Grande, grande, mesmo. Agora a gente vai fazer uma boquinha ali, vamos comer. E depois eu posto mais. Cara, isso está ficando muito legal. Muito legal. Oi, pessoal. Acabamos de chegar em Orlando. Então, a gente chega em Orlando, faz o quê? Cheguem. Cheguem. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. A gente vai contando pra vocês como que é a nossa vinda pra cá depois, tá bom? Manda beijo, amor. Gente, agora nesse momento a gente está aqui no lado de fora, na... Como é que é o nome? Ah, é o estacionamento da rodoviária, meu. Eu quero essa vinda pobreza nos alançarinhos. Estamos esperando a minha amiga chegar, com as minhas filhadas e mais o marido dela, pra gente poder ir pra Tampa. Tampa não é muito longe, pertinho, acho que dá uma hora e meia, mais ou menos, daqui de Orlando. E a gente não filmou lá dentro porque a gente, eu já fiz o contato com ela, não tem o internet aqui, tem que usar o wi-fi daqui, no aeroporto, né? Não dá pra pegar a rede móvel. E daí pra não ficar, é, deixando ela esperando, eu vim aqui pra fora pra gente poder atender ela. Ó, o maridinho tá aqui, esperando, tudo na panca. Ei, amor, como é o nome do cara que confundiram com você lá em... Clarice? Simplice, alguma coisa, né? É, Marcelo, Marcelo, tá doado. Não, não, jogador. É o jogador, jogador. Simplice, né? É, Simplice é o sobrenome dele. Não, ele lá, eu doida pra ver alguma celebridade e ficava olhando lá naquele aeroporto em Guarulhos, nada, nada, nada. Daqui a pouco ele foi no banheiro, ele voltou e falou, você acredita que uma mulher me agarrou? Não, agarrou não, ela... Oi, tudo bem? É, agarrou, eu tenho vergonha, ela me agarrou. E daí, é, é, queria saber se ele era, queria saber, não, confirmando que ele era esse estado simplice do jogador futsal, eu conheço. Mas, espero que não seja tão feio assim também, né? Compreende, eu. Compreende, eu. Compreende, eu. Como?